Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça, do canal Arte aos Quatro Ventos, e hoje eu tô muito contente, olha eu mostrando de pouquinho pra vocês, olha, tá? Porque eu trouxe um bico de crochê num formato que eu sou simplesmente apaixonada. Por quê? Porque ele remete à renda. Olha aqui, gente, são lequinhos vazios, tá? Lequinho vazio com a conchinha aqui. E aí, era pra ficar um buraco aqui, aí eu falei, não vou deixar esse buraco não, vou fazer uma renda. Aí eu fiz o lacê e ficou esse trabalho aqui, gente, que simplesmente, num pedaço do vídeo, eu falei assim, parece que eu tô brincando de boneca, porque eu adoro boneca. Então, gente, eu fiquei muito feliz em estar trazendo esse bico pra vocês, tá? Esse modelo de bico de crochê. Ele é de facílima execução e contagem. Contagem, múltiplos de oito exatos, gente, vai de oito em oito, tá? Dá certinho, vocês não vão ter dificuldade na contagem. E depois, o único trabalho que tem a mais, é porque essa ponta aqui a gente trabalha individualmente, mas é só isso. A execução dele é fácil e é gostosa de fazer. O que aconteceu comigo é que eu fiz uma amostra, vocês vão ver no decorrer da aula, e essa amostra, ela tinha um elemento divisor aqui menor, né? Eu tinha feito ele com três espaços só, cheguei a fazer o bico até aqui, embabadou tudo, gente. Só que eu, assim, na correria de fazer, eu devia ter fotografado, feito um espaço pra vocês verem que a gente faz a amostra com uma linha, quando vai executar com outra, dá errado, tá? Eu precisei de ajeitar aqui o desenho pra que ele ficasse nesse formato. Mas é bom quando acontece isso, foi pena só de eu não conseguir trazer pra vocês verem, mas não tem problema não. Contando, eu acho que vocês acreditam, né? Então, gente, podem ver as fotos do blog, vocês vão ver essa renda mais de perto. O blog, o acesso é abaixo do link do patrocinador. Vocês encontram o patrocinador e embaixo vocês vão para o blog, aí vocês veem fotos, ver detalhes técnicos, eu tenho certeza que vocês vão progredir bastante quando começarem a acompanhar por fotos também, ok? Vamos pra nossa aula, eu espero que vocês se sintam brincando com o seu brinquedo preferido fazendo esse bico de crochê. Até já! Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente? Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco o conteúdo pra vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos 4 Ventes. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Antes de iniciarmos o nosso crochê, vamos para as orientações de linha, agulhas e a orientação do caseado, tá? Linha e agulha é questão de gosto e preferência, tá? É muito pessoal isso daí. O que a gente passa são orientações. As linhas que eu gosto de trabalhar são essas duas, é, perdão, essas duas aqui de algodão, Clea 5 e Tropfil, por causa da textura delas. Elas têm o tex próximo a 200. Na minha opinião, na minha opinião, esse tipo de textura para pano de prato é o ideal, tá? Fica adequado com a textura do pano, fica bonito, é o ideal. A gente pode variar com linha mais grossa e a linha mais fina, mas aqui eu prefiro mais, são essas texturas aqui. A brisa é acrílica, eu uso muito também, tá? Nesse trabalho de hoje, eu vou trabalhar com a Clea 5, ok? Com qualquer uma dessas agulhas, eu vou usar a agulha, qualquer uma dessas linhas, eu vou trabalhar com a agulha de 1,5, ok? E a orientação do caseado. Então, é assim, gente. Este tipo de renda, ela tem sempre o direito aqui na conchinha, certo? Então, a conchinha tem que ficar pro lado do direito, pra ela ficar mais bonita. Então, a conchinha do direito, então, a nossa primeira carreira é do lado do avesso. Pra você casear o pano inteiro e a primeira carreira ficar do lado certo, então, quando a primeira carreira é do lado do avesso, você desce pelo lado mais largo do pano, vira, sobe e chega aqui. Quando a gente finaliza o caseado aqui, vai virar o pano e a primeira carreira vai estar do lado do avesso, que é o que a gente precisa. Então, pra casear o pano inteiro, sempre interessa a primeira carreira, tá bom? É essa análise que a gente tem que fazer. E agora, com essas orientações, tá? Nós vamos começar o nosso crochê. Vamos começar o nosso trabalho, então? Bom, gente, então, eu gosto de mostrar o início do caseado, tá? Independente da forma que você for casear o seu trabalho, você pode fazer desta forma aqui, porque aí o caseado fica sempre bem acomodado, bem arrematado, e o nosso trabalho vai ficando cada dia mais perfeito. Eu gosto de furar o pano aqui e passar aqui, olha. Escapou. Passa por dentro do pano e fecha. E aí, eu começo a dividir os caseados, de duas em duas correntinhas, até chegar na quantidade que eu calculei. Como eu falei pra vocês na introdução, esse trabalho, ele ficou com uma divisão bem fácil, porque ele é múltiplos de oito. Então, quem tem um pano pequeno, pode fazer quarenta, e no meu aqui, que é maior, e eu tô com uma linha mais encorpada, eu fiz quarenta e oito. E como que eu divido, né, de uma maneira bonita os caseados no meu pano? Eu tenho que dividir eles direitinho. Então, eu tenho pra vocês a dica número seis. A dica número seis, ela ensina a gente a dividir o pano em pequenos pedaços, tá bom? E a gente faz a divisão muito mais fácil. Dá uma olhadinha aí, ela aparece no alto da tela, e eu tenho certeza que quando vocês conhecerem a dica número seis, vocês não vão largar mais dela, tá? Todo o trabalho que eu faço, eu faço com a dica número seis, tá? O último caseado, vocês também colocam aqui, preso no pano, e aí começa o nosso trabalho. Eu dou uma correntinha, viro o trabalho, e dou um pontinho baixo e duas correntinhas. E vou começar o meu pano com o canto aqui, que é feito com dois quadradinhos cheios. Então, vamos lá, dois quadradinhos cheios. Ok? E agora, começa o primeiro lequinho. Eu faço quatro correntinhas, vou pular um, dois, e vou aqui no ponto do caseado, eu vou fazer três correntinhas, um ponto alto, três correntinhas, e outro ponto alto. Aí, vai de novo. Um, dois, três e quatro. Pulo de novo, um, dois, e a partir daqui, começa o padrão de repetição. Nós vamos preencher agora, quatro quadradinhos cheios, que vai ser o nosso elemento divisor do trabalho, tá? Esse, esse pininho de ponto alto, ele vai dividir o trabalho, o dividir mostrando um motivo pra um lado e o motivo pra outro. E eu quero mostrar uma curiosidade aqui pra vocês. Um, dois, três e quatro. Aí, começa de novo, olha. Um, dois, três e quatro. Pula um, dois, vem aqui e abre o lequinho aqui, tá? A curiosidade, gente, é o seguinte, deixa eu mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Conta aqui comigo, olha. Um, dois, três. Eu fiz a amostra e eu coloquei três aqui, mas eu tava com uma outra linha e uma outra agulha e eu não percebi. Quando eu comecei a fazer esse aqui, esse aqui é a segunda vez que eu tô fazendo. Embabadou tudo, gente. Porque ele ficou muito perto um do outro, não ficou legal. Aí, eu desmanchei tudo e comecei a gravar tudo de novo. Isso acontece no crochê? Vira e mexe, tá bom? Então, vamos lá. Agora, é só fazer, gente. Quatro quadradinhos cheios, pula dois, faz o lequinho. Eu vou fazer tudo e volto conferindo com vocês. Cheguei aqui no final, gente, e é assim, olha. Quando a gente faz os cálculos certos de como tem que ser um lado, como tem que ser o outro, olha o que que acontece. O nosso crochê dá certinho. Uma das regras do crochê é simetria. O que que é simetria? Do jeito que eu começo, é o jeito que eu acabo. Então, pra fazer isso, a gente precisa calcular, tá bom? Então, é importante nós fazermos a conta. Depois, no final, eu mostro pra vocês como que eu chego na conclusão que são múltiplos de oito exatos. Eu mostro tudo direitinho pra vocês. Agora, gente, é importante a gente construir o hábito de conferir, tá? Então, é assim, ó. Lequinho, um, dois, três, quatro. Lequinho, um, dois, três, quatro. Lequinho, um, dois, três, quatro. Lequinho, dois, quatro. Lequinho, dois, quatro. Lequinho e dois no final. A primeira carreira, ela é a base pra dar tudo certo, principalmente, né? Tem trabalhos que é a segunda, depende do motivo. Mas, é importante a gente conferir, porque depois, é pouca coisa a gente tem que recontar durante o trabalho, tá? A volta, eu dou um pontinho baixo aqui no primeiro e mais duas correntinhas. E vou fazer a diminuição de um ponto alto em cada extremidade. Aqui no canto, não. Aqui nós vamos manter o canto da direita sempre retinho. E vou diminuir apenas aqui no interno, tá bom? Vai de novo. Um, dois, três, quatro. E agora, começam as conchinhas. A conchinha é assim. Um ponto alto aqui, sete aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Com um que eu coloquei aqui, oito. Com mais esse aqui, nove. Então, o total de nove pontos altos. Aí, de novo, quatro correntinhas. Olha como faz aqui. Deixa um, prende aqui. Ok? E observar, gente, apesar que isso aqui tá sem o bordadinho da dona Aurora, que a conchinha tá saindo do lado do direito. Olha, aqui é avesso, tá? Ó o avesso aqui, a bainha. Aqui é direito. A conchinha tá do lado do direito conforme a gente calculou anteriormente na direção do caseado, tá bom? Um, aqui completa todos os pontos altos. Tá? Deixei um aqui e um aqui. Aí, vai. Um, dois, três e quatro. Ponto alto é o primeiro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e o nono tá aqui. Ok? Vamos até o final? Coloquei aqui na mesa pra vocês verem, gente. O que vai mandar nesse trabalho são as correntinhas, tá bom? Então, é assim. Ele vai agora, por exemplo, na próxima carreira, vai abrir um lequinho aqui e um lequinho aqui. Nós vamos diminuir as correntinhas aqui. Mas vocês têm que ir olhando o trabalho de vocês, porque correntinha é uma coisa muito delicada. E, às vezes, a gente tá com um pouco mais de pressa ou um pouco nervosa, tensa, aperta mais o ponto, solta o ponto. Então, nós também temos que construir o hábito de olhar o nosso trabalho pra ver se ele tá ficando legal, tá bom? Então, a volta aqui, gente, vai ser sempre da mesma forma. Acabou aqui, eu dou uma correntinha, viro o trabalho. Põe um pontinho baixo. Na próxima, eu já venho com ele virado, tá? E vou fazer os pontos altos, deixando um aqui na lateral. Então, tá sempre diminuindo um aqui. Vai chegar um momento que nós vamos diminuir, acho que dois, se não me engano, tá? Então, aqui, primeiramente, eu vou começar com três e depois eu vou dar uma olhada se ficou legal, ok? Venho aqui no primeiro ponto alto, ponho outro ponto alto, três correntinhas e ponto alto de novo. Então, eu fiz um lequinho vazio aqui na ponta. Vou dar duas correntinhas e agora nós vamos rendar. Esse rendado aqui a gente chama de lacezinho, tá? Ele dá um aspecto de rendado no crochê. De novo, duas correntinhas. Venho aqui no último e faço outro lequinho aberto. Três correntinhas e venho aqui de novo. Ok? Então, ficou três correntinhas e um lacezinho. Aí, eu faço três correntinhas. Vem pra cá. E o que que acontece aqui? Eu diminuo mais um aqui. Então, ele realmente, ele vai ficando ou um triângulo de ponto alto, ou um pininho de ponto alto. Como vocês quiserem chamar esse elemento divisor. Tá bom? Aqui, aqui, aqui. Cheguei aqui, deixando um. Tá? Olha aqui, sempre reduzindo. Aí, vai. Um, dois, três. Vem pra cá. E faz os dois lequinhos abertos na ponta. Sempre separados por três correntinhas. Duas correntinhas aqui. Pega no ponto do meio, tá? Por isso que eu pus sete aqui dentro. Nós vamos prender no quarto ponto, que é o ponto do meio. Mais duas correntinhas. Vem aqui. E faz o outro lequinho aberto. Tá bom? Facinho, né? Eu também, depois que eu fizer, eu vou abrir na mesa pra vocês verem. E irem conferindo junto comigo. Coloquei aqui na mesa também. Eu quero mostrar carreira a carreira, porque se tiver alguma variação de comportamento, vocês já vão apreciando, tá bom? Isso aqui, agora, vai se definir quando subir a argolinha. Vocês vão ver que vai ficar muito bonito. Retornando, aqui no final, eu fiz igual, né? As três correntinhas, deixei um ponto e os pontos altos. Fiz a volta. Aí vai, três correntinhas, perdão, ponto baixo é duas correntinhas e os pontos altos deixando um. Vamos manter três correntinhas, ok? Porque aqui não vai entrar nada. Vamos fazer os nove pontos. Aqui, eu vou dar apenas uma correntinha. Venho aqui e já pego este ponto alto aqui e vou fazer as minhas conchinhas. Que agora, de uma, elas passaram pra duas. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito e o nove vem aqui, tá? Dessa forma, viu como ele aparece a renda agora aqui? Por isso que eu falo, hoje é dia de rendar, tá? Aí, mantém as três correntinhas. Vem aqui e pula um. E aí, é padrão de repetição. Vai fazer tudo que a gente fez... Nos outros leques. Nos outros losangos, né? Cada motivo é um losango. Losango rendado. Um, dois, três. E aí, faz tudo de novo, não esquecendo de dar uma correntinha, separando aqui as duas argolas. Lá no final, eu também vou fazer três correntinhas, os quatro pontos altos e trago pra colocar na mesa pra vocês irem olhando. Olhando a carreira, vocês estão vendo como ele está ficando bem próximo já do pino? Por isso que o anterior que eu fiz embabadou tudo. Por quê? Aqui eu ainda tenho espaço pra trabalhar pra ele poder abrir. Que é o que nós vamos fazer agora na próxima carreira. Tá bom? Eu devia ter batido uma foto dele todo embabadado pra vocês darem risada junto comigo. Vamos pra próxima carreira. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas e nós vamos abrir pra três conchinhas, né? Tem hora que eu chamo de conchinha, tem hora que eu chamo de argolinha, mas o correto dela aqui são as conchinhas, tá? Eu ponho um ponto alto aqui, ó, um lequinho vazio aqui na ponta. Aí vai, duas correntinhas, vamos fazer o laçezinho aqui pra gente rendar, duas aqui, venho aqui nessa correntinha que eu dei de espaço e coloco outro lequinho aberto. Tá vendo? Os dois pontos altos são presos aqui na correntinha. Duas correntinhas, pontinho baixo, duas correntinhas e aqui vem... O último lequinho deste motivo aqui. Ok? Então, olha, ele tá desta forma aqui. Agora, duas correntinhas e eu vou pular dois pontos. Por quê? Na próxima carreira eu vou precisar de espaço. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só ver se duas deu. Se vocês acharem que vai repuxar, nós vamos trabalhar com três, tá bom? Então, como que eu vou descobrir isso? Fazendo mais um motivo aqui, completo, tá? Trabalha ele como se já estivesse dando tudo certo. Como eu abri pra dois pontos de diminuição, eu tô achando que eu vou ter que abrir uma correntinha a mais. Mas só tô achando. Só vendo que eu vou conseguir falar pra vocês, tá? Vem aqui no ponto do meio. E aqui. Aí, duas correntinhas, pula dois e vem aqui. Vamos ver se eu coloco duas ou três correntinhas. A melhor forma de analisar isso é colocando na mesa. Vocês têm que abrir. Não é olhando na mão assim, tá? Coloca na mesa, no sofá, onde vocês estiverem fazendo. E eu acho que duas deu certinho. Olha, ele vai ficar bem arrumadinho, tá? Podem colocar duas. Na minha, no meu ponto ficou legal. Vocês olhem a correntinha de vocês pra ele ficar bem certinho, tá bom? Colocando aqui, olha, é importante vocês conferirem se todos estão com três lequinhos vazios pra fazer as próximas conchinhas. Ok? Ficou lindo, né? Vocês vão ver o resultado final desse trabalho. Aqui no canto, nós vamos puxar os dois pontos altos. Mas é só no canto que ele vai subir, tá? Uma correntinha. E vamos fazer os sete. Perdão, os nove. Eu pensei na argolinha interna aqui. Então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aqui, nós vamos primeiro usar uma correntinha. Depois, a gente vai fazendo dois, olhar se uma correntinha ficou legal ou se eu não coloco nenhuma. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aqui, uma correntinha, faz essa argolinha aqui também. Essa conchinha. Conchinha, argolinha, mas é mais conchinha, gente. Eu tô, acho que hoje eu tô meio atrapalhadinha com os termos. Dois, quatro, seis, sete, oito e nove. Aqui, ele vai tá bem perto um do outro. Então, o que que nós vamos fazer? Uma correntinha e meio ponto aqui, olha. Ele nem vai subir tudo, nem abaixar tudo, tá bom? Meio ponto. Uma correntinha. E vamos fazer esses outros jogos aqui. Então, eu vou fazer essas três argolinhas aqui. Essas três conchinhas e nós vamos colocar na mesa agora pra vocês já verem se tá dando certo ou não. Tá bom? Trouxe aqui, tá? Tão vendo que eu não fiz aqui. O meu tá na casca, gente. Tá na casca de embabadá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar aqui e vou tirar essa correntinha que eu pus aqui no meio. Por que que eu tô fazendo isso depois? Porque eu também estou olhando, porque aqui, gente, eu fiz a amostra de outra forma. Então, eu estou acertando o trabalho aqui junto com vocês. E isso também desenvolve o meu olhar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar, vou colocar com uma argolinha, vou até o final, vou manter esse meio ponto aqui, tá bom? Pra ele ter a divisão e estar próximo do mesmo jeito. Eu vou tirar a argolinha só aqui do meio. Essa daqui eu não vou tirar, não. Tá bom? E trago pra vocês verem pra nós irmos já pra próxima carreira. Até já! Pronto! Esta é a carreira mais fechada do trabalho. E é a última que foi feita de maneira inteira. Agora, nós vamos acabar um a um. E vocês vão ver que é uma delícia, porque ele, além de acabar rápido, ele vai formar o desenho. Muito lindo! O meu aqui, a única coisa que eu não tô gostando muito, no próximo que eu fizer eu conserto, é que ele abriu um pouquinho aqui pra fora, mas muito pouco também. Né? Esse aqui com o ferro eu consigo segurar ele do lado. Mas, é... Eu tô vendo que talvez precise de mais espaço aqui. Mas eu acho que é uma questão de ponto e correntinha aqui, viu, gente? Esse lado aqui abriu menos, olha, mas abriu um pouquinho também. Ok? Mas isso, pra mim, eu tava olhando antes de vir pra cá, eu tô achando que na correntinha eu consigo segurar essa pequena abertura que deu. Tá? E agora, nós vamos começar as carreiras que vão finalizar os losangos. Tá? Vamos lá? Aqui, eu vou fechar esses pontos aqui com dois pontinhos baixos. Pode até fechá-los juntos... Pra ele fazer um biquinho aqui, tá? Dá uma correntinha e chega aqui no primeiro ponto alto. Três correntinhas. Vem aqui no ponto do meio, faz a correntinha, o ponto alto, três correntinhas e o ponto alto. A trança, a renda continua saindo, só que agora ela vem aqui, olha, no meio das argolinhas. Vem uma aqui, duas correntinhas e ela vai pro lequinho que vem aqui no meio, ok? Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Olha a renda aqui, vamos rendar. Um, dois, três... Um, dois, três... Não, dois... Aqui também fiz errado. Um, dois... Um, dois... E faz o lequinho. Certo? Aqui eu tenho que dar o mesmo acabamento que eu fiz aqui. Eu coloco três correntinhas, venho aqui no primeiro e fecho com um ponto baixo. E aqui eu viro o trabalho... E tenho que fazer agora as conchinhas, certo? Só que a conchinha tá aqui, o crochê tá aqui. Pra ficar um acabamento fino e delicado, vocês vão subir o crochê com ponto baixíssimo, tá? Até encostar aqui. Quando encostar aqui, fecha também com ponto baixíssimo, pra ele fazer bem o ângulo, tá? E a gente poder começar. Pra conchinha não ficar bicuda, se eu fizer aqui, ela fica bicuda. Vou mostrar pra vocês, né? Ela não fica com o formato arredondado. Ela sai daqui e já não tem ângulo, né? Então, olha como nós vamos fazer o canto. Vocês vão dar um ponto baixo aqui. Perdão. Eu fiz uma coisa errada. Não precisa fechar com o baixíssimo. Fecha com um ponto baixo. Um meio ponto. E agora vai. Nós já temos dois. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí faz meio ponto oito e ponto baixo nove. Pra ela ficar aqui, porque agora ela é um arremate. Ela vai fechando o trabalho. Ok? Vem aqui, dá uma correntinha. E essa aqui do meio, vocês podem fazer normal. Por quê? Porque ela não tá na ponta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Uma correntinha. Como eu vou arredondar um canto, eu tenho que começar com ele arredondado aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O oito é meio ponto, e o nove é ponto baixo. E aí, o nosso trabalho aqui, ele tá com acabamento lateral bonito. Ok? O que que eu vou fazer agora? Eu vou reduzir pra duas argolinhas. Vai sair uma aqui e outra aqui. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar no meio deste aqui, também com ponto baixíssimo, olha. Lá na ponta. Aqui, olha. Quantas correntinhas eu dei aqui? Três. Então, eu vou fazer três também. Um, dois, três. Venho aqui no meio e puxo. Três, deixa eu ver aqui. Aqui eu pus três, achei que ficou... Vamos colocar duas só, gente? Na amostra eu pus três, eu achei que ficou meio grosseiro. Então, vamos lá. E vocês vão pegar aqui no meio, tá? Um lequinho vai sair aqui. Faz a renda, duas correntinhas, prende. Duas correntinhas, vem o lequinho aqui. Um, dois, três. Vem aqui. E vai fazer o mesmo acabamento aqui. Duas correntinhas. Prende aqui. Ok? O que que eu tenho que fazer? Volto pra cá e eu tenho que chegar aqui. Então, eu volto com ponto baixíssimo. E aqui eu já começo com ponto baixo, pra fazer o mesmo acabamento que eu fiz aqui. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Oito. Oito foi meio ponto. E o nove é um ponto baixo. Aí, eu dou uma correntinha. Só que aqui também é canto. Então, o que que eu vou fazer? Fiz uma correntinha. Venho aqui, dou um ponto baixo. Olha, repuxou um pouquinho. Pode dar duas correntinhas, tá? Por causa do ponto baixo. Ponto baixo. Um. Meio ponto. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. O oito é meio ponto. E o nove é ponto baixo. E olha como ele tá ficando bem bonito no acabamento. E rendado. Gente, ele tá lindo demais. Agora, eu tenho que voltar e a argolinha vai sair aqui, no meio. Naquelas duas correntinhas. Então, eu volto também com ponto baixíssimo. Até aqui, o meio. Só que aqui, nós estamos com um problema. Como nós abaixamos, isto aqui ficou baixo para a subida do último. O que que nós vamos fazer? Dá uma correntinha aqui. E vamos fazer o lequinho com o ponto duplo. Ficou pequeno. É ponto alto triplo mesmo. Dá duas correntinhas. E aqui, a gente puxa o último lequinho com o ponto alto triplo. Um, dois, três. Olha aqui, ó. Esse aqui é o ponto alto triplo. Com três laçadas na agulha e três tiradas. Aí, eu dou duas correntinhas. Venho aqui. E agora, nós vamos subir. Tá? O que que eu faço? Eu volto aqui com ponto baixíssimo. Volta e ponto baixo. Ok? E eu vou desfazer aqui, nós vamos dar quatro correntinhas aqui. Então, um, dois, três, quatro. Olha, tira uma laçada, tira a segunda laçada, tira a terceira laçada e fecha o ponto. Duas correntinhas. E fecha aqui. Volta. Opa. Aqui é o último, ele tem que tá vistoso, bonito, alto, né? Então, o que que nós vamos fazer? O ponto baixo inicial. Um meio ponto. Agora, nós vamos colocar nove pontos altos no total. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. O dez vai ser o meio ponto, e o onze vai ser o ponto baixo. Vamos ver como é que ficou? Se a altura que ele ficou deixa a gente feliz? Olha que beleza, gente, que coisa linda que ficou o nosso trabalho, tá? Como aqui nós abaixamos pro acabamento ficar bonito aqui nas laterais, então eu subi aqui. Se caso você falar assim, ah, eu quero então deixar aqui interno pra não ter que usar um ponto alto maior, fica no seu critério, tá bom? E aqui eu coloquei dois pontos a mais, pra que a última conchinha, ela fique bem cheinha, tá? Na ponta do nosso trabalho, ok? E agora, gente, é o seguinte. É, se nós quisermos descer o ponto, a gente pode descer, mas nós estamos muito longe, ok? E eu sempre falo pra vocês, a minha preferência inicial é não cortar a linha, mas não dá pra deixar um trabalho desse com um acabamento que vai entrar aqui pelo meio e vai acabar aparecendo. Como ele tem abertura aqui dos lequinhos vazios, ele vai aparecer, e nós não vamos deixar o nosso acabamento estragar o nosso trabalho, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu dei um nozinho, aqui eu viro a linha e já arremato aqui por dentro do lequinho de cima, tá? Eu já faço esse arremate aqui, escondendo aqui a linha pelo meio do crochê, ok? Prendam bem, pra não ter perigo de soltar, ok? Cuidado com a tesoura nesse trabalho. Tá? E aqui o primeiro tá pronto. O segundo, como é que eu vou fazer? Eu já vou partir daqui, olha, pega pelo avesso. Uma correntinha na agulha, venho aqui na ponta. Do primeiro, da primeira conchinha aqui, tá? Uma, duas, três, e começo a trabalhar o próximo motivo. E tudo que eu fiz no anterior, vocês façam neste aqui também. É a mesma coisa, tá? Não vai mudar absolutamente nada. E a gente tem o nosso trabalho completo. Aqui, vai ter o arremate desta linha aqui, porque não tem... Tem aonde embutir, sim. Se vocês trouxerem a linha pra cá, olha... Se vocês trouxerem a linha pra cá, quando fizer a conchinha, a gente já coloca essa linha aqui por dentro, não precisa ficar fazendo nó, tá bom? Então, é só fazer todo o trabalho em todos os outros losangos. Ok, pessoal? Eu vou fazer o meu, vou arrematar as linhas e trago o trabalho prontinho pra vocês verem o resultado final. Até já! Pronto, trabalho finalizado. Gente, eu fiquei com os olhos assim, brilhando, conforme eu fui finalizando, né? Fiquei muito encantada com esse desenho, porque eu gosto muito quando eu consigo fazer a renda. Quando eu faço o rendado, gente, parece que eu tô brincando de boneca, que eu adoro boneca. Mas eu fico, assim, feliz de trazer o rendado, né? Eu acho muito delicado, muito bonito e tô muito feliz com o resultado. Tá? Então, vamos agora pra nossa contagem, gente? Eu quero dar uma explicaçãozinha, porque o lequinho, ele tá saindo aqui no meio do caseado, né? Bem no ponto do caseado, e eu quero dar as dicas pra vocês de como faz um tipo de contagem como essa. Vamos lá? Iniciando o nosso raciocínio, gente, eu coloquei aqui a amostra novamente, só pra vocês verem que como o crochê, ele sofre, né, as interferências da linha, da agulha, do caseado, né? Vai dar distração. Então, assim, essa amostra aqui, olha, tinha três aqui. Esta aqui, o definitivo, tem quatro. Isso por quê? Porque eu fiz todo o trabalho até esta carreira aqui, e aí ele embabadou todo. E aí eu precisei reestudar o que que eu tinha feito de errado. Na contagem, na montagem, em algum lugar eu tinha errado. E aí eu vi que o caseado que eu tinha feito anteriormente tava muito juntinho um do outro. Então, eu precisava mudar alguma coisa pra dar espaço aqui pra esse trabalho crescer. Então, deu diferença na linha, deu diferença na agulha. Então, assim, são os detalhes que a gente tem que aprender a entender, né, que eles são importantes. Então, vamos lá. Quando eu fiz aqui, eu sempre faço assim, gente, eu não dou bola pro canto. O canto é a última coisa que eu vejo, porque eu preciso primeiro descobrir qual que é o comportamento, né? Então, depois que eu fiz a amostra, eu falei, bom, então vamos lá. Eu esqueço o canto e eu passei a contar como se aqui fosse um quadradinho normal, a ponta do trabalho mesmo. Aí eu contei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu fui da ponta do losango até um quadradinho encostado da ponta, ó. Ele tá aqui, mas eu tô considerando este aqui. Então, eu tenho oito. Vai de novo, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Então, eu já resolvi aqui múltiplos de oito. Vocês vão ver que isso aqui, gente, às vezes é difícil de entender porque ele tá aqui no meio. Mas a gente trata esse meio como se fosse um ponto alto e considera o quadradinho aqui. Tá? Então, múltiplos de oito. Então, isso tá resolvido. Na amostra, quando eu fiz aqui, olha, eu tinha posto dois. E eu vi que deu certo, que ficou legal. Então, eu já sabia, tá vendo aqui, olha, que eu ia precisar do canto com dois do elemento divisor. Os nomes que eu dou pra este aqui, que separa um motivo do outro, é elemento divisor, tá? Então, o que que eu fiz? Eu uso um, dois, né? Eu pus um, dois pra cá e mais dois pra cá. Quantos que eu tenho aqui, então? Eu tenho quatro. Então, essa ponta aqui que estava me preocupando já não preocupa mais, porque ele ficou pra lá e pra cá. Dois, quatro. Lembra que eu sempre falo pra vocês, se vocês descobriram um canto, nem pisca, já coloca o outro. Se eu usei quatro aqui, eu vou usar quatro aqui. Se eu usar cinco aqui, eu vou usar cinco aqui. Então, quando eu somo os cantos, quatro mais quatro é igual a oito. Então, gente, a contagem ficou exata, porque eu não preciso nem de um quadradinho a mais pra fazer esse aqui. Por quê? Porque ele tá metade pra lá, metade pra cá. Ele tá certinho no lugar e aqui eu só precisei de quatro também. Tá bom? Contagens alternativas, gente. Se ficar difícil pra alguém aí não conseguir em múltiplos de oito. Quais são as contagens pros múltiplos de oito? Vou começar do trinta e dois. Depois vem o quarenta, que é um bom número, tá? Pra quem tem o pano menor. E quarenta e oito, que eu usei no meu. Eu precisei abrir até um pouquinho o caseado. Mas, como é a linha da... A cleacinta, ela é mais encorpada que a brisa, ficou tranquilo. Ok? E depois vem o cinquenta e seis. Se eu fizesse cinquenta e seis, ele ia ficar muito apertadinho um perto do outro e ia embabadar tudo de novo. Tá? Se vocês tiverem, por exemplo, quarenta e quatro, quarenta e seis, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, gente. Vocês vão trabalhar com o elemento divisor. Vocês vão colocar dois, né? Que já tem. E vocês podem chegar três, quatro, quanto vocês precisarem pra acertar a contagem e deixar os dois lados iguais. Isso é bem tranquilo, gente. Aproveitem o canto pra acertar a contagem. Lembrando sempre, gente, que o canto tem que ser igual de um lado e do outro. Tá? De um lado e do outro. E o canto, gente, é a nossa salvação. Tá bom? Ele é o local onde a gente joga o excedente e trabalha bem melhor o nosso crochê. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigada a você que ficou comigo até o final. Façam essa linda renda que eu tenho certeza que vocês vão amar de paixão. Tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto